Umas flores lindas, roxeadas, muito bonitas. Tem bastante delas aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Tá vendo? Bastante. Eu vou colher, certo? E aí nós vamos lá pra dentro pra fazer o suco, beleza? Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Nesse vídeo nós vamos de suco punk. Já ouviu falar? Nesse vídeo vou ensinar vocês a fazer o suco de flor. Suco de flor é punk. A flor que eu escolhi hoje pra gente fazer o suco, ela faz parte da família das fabáceas, que é a família dos feijões, certo? É uma flor grande, bonita. Quer dizer que é um feijão silvestre, que nasce bastante aqui na propriedade, aqui na serra, aqui, ó. Aqui nos fundos, certo? Olha que bonita que ela é. É uma qualidade, é uma espécie de feijão. Só que é um feijão silvestre, tá? E eu vou utilizar a flor, que eu achei linda essa cor aqui, ó. Aliás, né, gente? Nesse vídeo eu vou passar pra vocês a fazer o suco. Mas com flor você consegue fazer uma variedade de coisas. Eu faço geleia, eu faço doce, chá, suco, salada, um monte de coisa. Dá pra você inventar mil coisas. Água saborizada. Então, assim, basta você usar a sua criatividade. Claro, claro, olha, sempre é uma ressalva. Verifique bem o tipo de flor pra você não se confundir com flores tóxicas, tá? Verifique se a flor não tem nenhum nível de toxicidade, né? Tome muito cuidado. Mas a grande maioria das flores você pode fazer tudo isso que eu te falei. Salada, suco, chá, água saborizada, geleia. Aí você inventa, tá? Nesse vídeo nós vamos fazer um suco com essas flores das fabassas, de um feijão silvestre, ok? Acho que vai ficar uma cor linda. Aliás, né, essas cores assim dá pra você fazer também até tingimento, viu? Porque quando você coloca essas flores pra ferver, ela solta aquela cor, a cor da flor na água, aí você consegue fazer até um tie-dye, algum tipo de tingimento, ok? Mas vamos lá. Olha, eu colhi aqui uma quantidade, não muita, só pra gente demonstrar aqui no vídeo, certo? Eu já lavei as flores, tá? Agora o que a gente precisa fazer? Eu só vou bater as pétalas, viu? Eu vou tirar esse cálice aqui, tá vendo? Eu tiro o cálice, eu só vou bater as pétalas, certo? Eu só vou bater essas pétalas. Essa partezinha aqui, eu tiro, ok? Vamos lá. Aqui eu vou tirar todos os cálices, eu já vou colocando aqui no liquidificador. Gostou aí do meu colar? Eu não tive paciência aqui pra terminar tudo aqui. A flor tava se quebrando muito, enfim, só pra dar um charmezinho aí. Aliás, aqui no meu canal, tem um vídeo de eu fazendo geleia daquele hibisco colibri, conhecido também por malvabisco, né? Eu fiz geleia, mas assim, com essas flores, você faz uma infinidade de coisas, aí você inventa, né? Você pode fazer um monte de coisa. Bom, gente, vamos dar continuidade? Eu já despetalei a flor, já coloquei aqui no liquidificador, certo? Como eu falei pra vocês, eu não colhi muito, é só pra demonstração do vídeo, certo? O que eu vou fazer agora? Acrescentar água gelada. Vou pôr umas pedras de gelo. Umas pedrinhas de gelo, vou tentar se informar aqui. Então, ó. Fazer uma molhadeira danada aqui. Tá bom. Como de sempre, né? Quem não gosta de açúcar, pode colocar mel, adoçante, açúcar mascarro, demerara, enfim, né? Eu vou usar o açúcar convencional que eu costumo usar aqui em casa. Vamos lá. Também, se vocês quiserem colocar também uma banda de limão também, pra dar um saborzinho a mais também, fica bom, viu? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de barulho. Olha que cor linda que fica, gente. Linda demais, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma coada pra tirar alguma possível fibra, algum galinho que deva ter ficado aqui, tá bom? E aí depois nós vamos experimentar, ok? Bom, gente, já coado, certo? Agora é hora boa. Agora é hora de experimentar. Vamos lá? E olha a cor que ficou, gente. Olha. Olha que cor linda. Com um roxo assim, a coisa mais linda, mais linda. Tchim, tchim. Bom demais, gente. Bom demais. Um sabor assim que... fresco, sabe? Assim, uma coisa fresquinha, gostosa, parece. A sensação é uma mistura de várias frutas. Kiwi, morango. Bom demais. Nossa. Sem contar a cor, né? Lindo demais. Olha. Não sei se ele tá aparecendo preto. Tá um lilás bem... Da cor daqui, ó. Dessa cor aqui, assim, ó. Lindo demais. Muito bom. Lembre-se. Com várias flores, né? Essa daqui, por exemplo, você pode fazer o suco que eu acabei de fazer. Você pode fazer uma água saborizada. O chá fica gostoso, uma cor bonita. Você pode fazer uma geleia. Salada, né? Fazer uma salada bem tropical, bem colorida. Gente, a gente... São tantas coisas que a natureza oferece pra gente. Basta a gente utilizar a criatividade. Certo? Bom, gente. Suco de flor... É punk. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da família de volta para o sertão. Vamos fazer essa família crescer, ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Falou! Fiquem com Deus. Amém.